Salve, salve, meu povo, minha pova. Mais um vídeo de Call of Duty, não, Uncharted 4, 4, a beta. Vamos fazer uma partida aqui pra mostrar pra vocês como que funciona a parada. Tem que ter na partida metade do jogo. Não dá nada, não. É, pula. Tarzan aqui, virar tudo no Tarzan. Nossa, cara, saca, atirar a feia. Estagachei. E agora lá, não dá pra ficar nada. Nossa, valeu, hein. Deixa eu melhorar a sortida. Opa, na cara, nossa. Ah, não deu também, né. Não tem nem como, a pauleira ali. Vamos lá. É a beta desse final de semana. Acho que tem que trazer vídeo pro canal, né. A gente se inscreva. Moura. Moura. Vamos lá Vamos lá, cadê os caras? O cara deve estar pra cá Vamos pular pra lá Aqui, ó Tem esses diamantinhos pra pegar também Ai, ai, ai Não deu certo Vamos lá Ai, 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 sai, 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 sai Ah, mas sai, velho Ah, não deu Não deu muito certo, não Ó Nossa Aqui dali levou um chute meio da boca Ó, o cara colocando na mina Não Aê, malé, veio todo mundo também Como tá a granada, né? A granada, né? A granada eu tenho Conta esse daqui também Acabou o dinheiro Vou pegar esse diamante Cadê? Não, não dá a volta Os caras estão tudo camperando Os caras estão tudo camperando Os caras estão tudo camperando Venha, galera Vem me ajudar Vem Ah, não Ah Valeu Acho que o do ataque tá, hein? Vamo lá Vamo lá Que isso? Que viagem é essa? Ah, não Ah Nossa Vencemos ainda É, complicado Acho que eu me segundo ainda, tá bom?